Módulo de radar VSR Busca por velocidade A finalidade do modo de radar VSR é detectar aeronaves vindas em sua direção e determinar quais são as mais velozes. Normalmente sua maior preocupação deve ser com as que se move mais rápido. O modo VSR é diferente dos outros modos de radar, porque a distância entre o topo para a parte inferior da imagem de radar não é usado para determinar a informação de distância do alvo rastreado. Em vez disso, é usado para determinar a informação de velocidade. O modo VSR assume um alcance de radar de 80 milhas náuticas. O indicador de distância, por sua vez, é substituído por uma escala de velocidade de 1.200 ou 2.400 nós. Você pode determinar a velocidade de um retorno de radar pela sua posição no visor. Se a escala for ajustada para 1.200, um retorno no topo do visor representa uma razão de aproximação de 1.200 nós. Um retorno no quarto inferior do visor representa uma razão de aproximação de 300 nós. Assim, retornos mais acima da tela do radar estão se movendo em direção a você mais rapidamente do que aqueles mais baixo da tela. O retorno de radar no submodo VSR são exibidos como linhas horizontais, em lugar de pequenos quadrados. Você ainda pode determinar informações de azimuth sobre um retorno por sua orientação esquerda ou direita no visor. O modo VSR só mostra aeronaves com razão de aproximação positiva. Obviamente, isso se aplica a aeronaves se movendo em sua direção. Além disso, se uma aeronave estiver se afastando de você com uma velocidade de 300 nós, e você estiver se dirigindo a ela a uma velocidade de 500 nós, ainda terá uma razão de aproximação positiva de 200 nós, o que faz com que ela seja exibida no visor do modo VSR. Você pode designar alvos no modo VSR da mesma forma que nos outros modos. Quando você coloca os cursores do radar sobre um retorno e o designa, você acopla o alvo e muda para o modo STT. Uma vez que você tenha acoplado o alvo, porém, a tela muda para um visor baseado na distância, onde a distância entre o alvo e o topo do visor indica a distância dele em relação a você, não a sua velocidade. Se você perder o acoplamento ou desacoplar, a escala volta a ser de velocidade. Se você mantiver pressionado o botão de designação de alvo, sem os cursores sobre um alvo, o radar muda para o modo de varredura SPOTLIGHT. Nesse modo, o radar varre um feixe estreito de mais ou menos 10 graus, enquanto você mantiver pressionado o botão de designação de alvo.